Eu queria que você explicasse sobre essa evolução do Juan. Vem jogando o fino da bola, jogando muito bem em todos os jogos o Juan. E queria que você falasse em relação ao Guerreiro, se ele retorna ou não diante da equipe do Fluminense, um jogo que você joga pelo empate, já que venceu a primeira partida por 1 a 0. Boa noite, Rueda. Boa noite, muito obrigado. Bom, sim, eu acho que é satisfatório, muito, muito grato ao comportamento do Juan. E jogou quarta-feira, jogou hoje, de volta e com uma classe, uma qualidade técnica, uma inteligência de jogo, com uma liderança extraordinária, demonstrando toda a sua experiência, sua trayectoria. E, bom, é muito positivo para o Flamengo, é um jogador excepcional. E vou esperar que podamos ter ele na quarta-feira outra vez. E o de Paulo, Paulo trabalhou hoje, trabalha amanhã também no Departamento Médico, segue seu processo de reabilitação. Espero na segunda-feira o resultado do Departamento Médico para determinar se entra em transição, se segue o protocolo de reabilitação e se podemos contar ele na quarta-feira ou esperar a ver horas importantes que nos garanticen que não corremos nenhum risco com ele.